O IPTU de Goiânia vence na quinta-feira da semana que vem, portanto está aqui uma semana e dessa vez pode ser pago por PIX ou cartão de crédito. Para tirar as dúvidas dos contribuintes, a Prefeitura abriu a central do IPTU, que só nos três primeiros dias fez mais de 800 atendimentos. A Cirlei mora no mesmo endereço no setor Santa Genoveva há 13 anos. Sem que ela fizesse nenhuma ampliação ou reforma, no ano passado o IPTU dela teve um aumento exorbitante. Em 2021 eu paguei cerca de mil e pouco. Quando foi o ano passado foi 2.375, me parece, né? Um aumento de mais de mil reais. Sim, sim. Eu considero que foi quase um aumento de 150%, por aí, mais ou menos, né? Esse ano veio ainda mais caro, 2.635 reais. A alegação da Prefeitura é de que houve uma mudança para imóvel comercial. De fato, o filho dela abriu uma microempresa. 2.635. E o ano passado a alegação é que tinha passado para comércio, comercial. Só que meu filho é MEI, microempresário empreendedor, e nesse caso, por lei, não tem imposto. A alegação foi essa. Aí eu entrei com o processo, abri um processo. Resultado, eu ainda estou, isso foi no começo de março do ano passado, eu estou aguardando. A resposta deles é que o processo ainda está em andamento. No outro imóvel que ela aluga, um barracão no setor universitário, o IPTU saltou de 784 para 2.291 reais. Triplicou. Lá é um imóvel simples, como é que é? Simples, são barracões, barracões que eu alugo lá. E o que aconteceu? O mesmo problema daqui. O meu inquilino de posse do número do meu IPTU abriu para ele uma empresa de consultoria, um MEI também. Resultado, segundo eles, passou de residencial para comercial por esse motivo. Então, eu estive lá no Paço, eles me disseram que eu posso entrar com o processo para pedir a retirada de tipo comércio para voltar para residencial. Mas, eu vou ter que pagar esse valor. Todos os moradores de Goiânia já receberam em casa o boleto do IPTU. Podem optar por pagar a parcela única ou a primeira parcela, com vencimento no próximo dia 20. A prefeitura decidiu abrir a central do IPTU. É uma novidade esse ano. Aqui, o contribuinte pode questionar a cobrança, se considerar indevida, tirar dúvidas e emitir os boletos. Em três dias de funcionamento, já foram realizados mais de 800 atendimentos presenciais. O Marcos tem um lote e não concordou com o valor do ITU. Veio questionar. Veio muito alto. É um lote. Valor venal de R$ 136 mil e veio um valor de R$ 2.400. Esse ano, pela primeira vez, o contribuinte pode pagar por PIX. Ao emitir a guia no site, ela vem com esse QR Code, no canto direito. Pode parcelar também no cartão, em até 12 vezes. É uma opção para você? Seria uma opção. Devido à alta que teve, se a gente não conseguir uma revisão desse valor, a gente parcelar seria a opção que tem. Quase 71 mil famílias em Goiânia foram beneficiadas com o IPTU Social. Vale para imóveis de valor venal de até R$ 140 mil. O boleto já chegou com essa tarja de isento. Se não foi o seu caso, tem que pagar. Se não foi o seu caso, tem que pagar.